E atenção munícipes de Jacareí, hoje e amanhã o SAEG, que é responsável pelo serviço de saneamento básico na cidade, vai fazer um plantão para atender os clientes que estão em débito com a empresa. A negociação pode ser feita sobre dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2022 e conta com condições especiais para pagamento. Vamos ali para a tela para a gente dar uma conferida nos detalhes. Vem comigo! Então, sexta-feira, hoje até às 15h, na Praça Conde Frontin. Amanhã, sábado, das 8h da manhã às 17h, na sede do SAEG, que fica lá na rua Miguel Leite do Amparo, 121, no Jardim Pereira do Amparo. Anistia de até 90% em juros e multas e o parcelamento pode ser feito em até 90 vezes. As negociações podem ser feitas até o dia 31 de outubro. Mais informações, 0800 725 0330.